O que quem está aqui falando é o Urbano Leafa, logo mais, está ali já se preparando ali, Piran RF Braddock com seu recital. O que você está agora no evento? Salve, salve meus caros. Boa noite, é um prazer estar aqui no maior e melhor São João do Mundo. E você que está aí na telinha, na velha rede social, venha para cá, recital Braddockiano, ano 4. Polo do Repente, maior e melhor São João do Mundo, 22 de junho de 2017. Esse recital, o modelo dele é um pouco diferente hoje, eu vou abrir palco, microfone para outros grandes poetas. Fai Albezerra, Urbano diz poeta, Nay Herison, a trovadora do Agreste, entre outros convidados. Esse é o recital Braddockiano, ano 4. Eu sou Irã FR Braddockiano, simplesmente Braddockiano, poeta. E vou começar a declamar, e vou começar a declamar Ipujuca. Oh, meu amor Rio Ipujuca, tu agora está em senho, mostrando o teu outro lado do Rio não poluído. E agora convidas, os habitantes do velho Cariri, a pegar germe no fígado, ponto, Braddockiano, poeta. Essa poesia, ela chama o Pé de Serra. Outra noite, céu limpo, limpeza, sem frio, com calor, com certeza. Pate o lotado no maior São João do Mundo, forrosado, forró. No meio da multidão, ela dança só, sozinha, cabelo pelas costas. Linda, sorriu para mim, o pé de serra estava afim, assado, todos juntos e misturado. Mistura, lhe chamou para dançar. Agarrou em sua cintura, a curva da cintura. Lhe prendera com as suas duas mãos, sobre o som de azulão e azulinho. Na calça, formou suave, o relevo, relevança, foi ao banheiro, é do gato a cama. O pé de serra lhe chama, acesa a chama. Mas lhe chamou para o banheiro. Ela furtou todo o seu dinheiro. E quando olhou, não estava mais aqui. Arqueduto foi atrás, mas não olhava, estava mais. Maioral, sem moral, oratória, cavaram sua cova. Quase dia, chamaram a polícia, mas o pé de serra não terminou ainda. Cachaça na cabeça, cigarro sem filtro. Mas ainda lembrava, meu caro leitor do travesti. Ali, dentro do banheiro químico, Braddock Poema. Pessoal, essa poesia, ela é remota à origem da cidade, é um pequenininha. Uma cidade inteira atacada, assombrada pelos fantasmas, os espíritos dos índios cariri e fantasmas. Ponto, Braddock Poeta. Medo da água bater na caixa de uísque, vou assistir José Filque. Vontade de abrir o queijo do reino, de proxá também me dá medo. Medo, 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 o andarilho das ruas. O meu amor e o meu gato. O meu amor me deixou. O meu gato negro não voltou. Sem dinheiro, de janeiro a janeiro. O dia inteiro, sem mulher, estou com chulé, com cigarros. A literatura vem a cavalo. O gordinho magro, pulando é fresco. Foi morar com um viado, cabra safado. O outro diz pelo contrário, cabra macho. Poema de feriado ou de finado, morreu a poesia. Vou chorar no colo de minha tia. Ponto, Braddock Poeta. Obrigado, obrigado. Salva a literatura. Que essa noite, meus caros, seja uma noite lendária. Uma noite da mais bruta poesia. Desde o Fael Bezerra, ao Rupano diz poeta, a uma nairessa trovadora do agreste. Isso é resistência poética caruaru. E eu sou o Braddock Poeta, um cara de óculos. Eu sou, quem sou, um Deus de mim mesmo. Tudo isso já estava escrito bem antes do berço. Poesia messiânico, adeus em minha cama. E espero, salvo o andarilho dos cemitérios. O Deus dos maníacos, imundo, paralelo, céu, inferno. Metal, poesia de cegu, mundo, minha cara, leitora, ouvinte. Em que você pode ver, pode ver, pode ver, pode ver. No plano astral fiz inúmeros bebês, nem sei o que fazer. Vou ler uma poesia que me fale de amor. Você vai pra onde eu vou, filme de amor, já me boto o dia. Você sorria. Ponto, Braddock Poeta. Pessoal, essa poesia, eu juntei dois personagens do universo bradoquiano, da literatura universal, chamado Andarinho das Ruas, que encontram com Andarinho dos cemitérios. E essa poesia, ela está no meu primeiro livro, Fantasmagoria, está lá na Amazon, pessoal. Quem quiser só acessar aí na FR Braddock Amazon, vai estar lá. Andarinho dos cemitérios, em contas com Andarinho das Ruas. Sem unir números lugares, andanças com e sem nexo. Diz o Andarinho das Ruas ao Andarinho dos cemitérios. Também sou errante, possuo ideologia, ninguém me compra com ouro, tampouco com diamante. Do ocultismo sou amante, deserto sobre o céu e sobre o inferno. Eu sou o Andarinho das sete dimensões em todos os cemitérios. O que eu busco é mais cedo no inverno, a fã chama, martelo, a aurora é mais tarde no inverno. Muito prazer, caro Andarinho das Ruas. Eu sou o Andarinho dos cemitérios. Mas o Martério quebra a foice, a foice corta o martelo. O Andarinho das Ruas foi forjado a fogo e ferro. E as ruas têm seus segredos. Todas iguais, sem fim, mas com começo. Frases nuas. E outra vez o Andarinho dos cemitérios encontra-se com o Andarinho das Ruas. Sem ninguém, me digam os profetas, um gato negro esmarrado pela volta de um trem. Eu ando insaciável, seguindo meus pós, no passo, nessa rua sem ninguém. E a essência da vida vai e vem palavras cruas. E o Andarinho dos cemitérios encontra-se com o Andarinho das Ruas. E os dois errantes dialogam no dormilho de quem está morto. E da terra do cemitério exala o fogo, o fato. Na magia negra, o grande agente é o diabo. E as ruas mudam de local, não há mais casa, só um labirinto. Praga as ruas. Ruas nuas. E mais uma vez o Andarinho dos cemitérios desperte-se do Andarinho das Ruas. Ponto. Deu Jusmanícos. Uma honra. Registrando aí a presença de Miserra aí, ó. Entre outros. Essa poesia, ela é uma crítica à epidemia da droga crack, né? Mais conhecida como pedra. E eu fiz essa crítica e coloquei o rio pujúca também no meio, porque ele é o terceiro rio mais poluído do Brasil. Espero que essa situação mude. Espero que nossos governantes olhem pra isso. E que salvem o nosso rio pujúca. A rainha do pujúca. Hoje está lotado o calçadão. Eu sou apenas um poeta, caro leitor, no meio da multidão. Vira as costas pra rua enquanto observa uma garota passeando as margens do terceiro rio mais poluído do Brasil. O velho juca ameaça prender as mercadorias que passam da faixa enquanto comerciante conversa comigo. A garota é magra, me parece ser noiada. Logo me vem a certeza. A garota acende um cachimbo. E fogo na pepita sem mais ainda nenhum. Os noiados da localidade a chamam de rainha do Ipujuca. Tem sangue coagulado por todo o seu short de menstruação. Velhas de dias. E a galega contempla as negras águas poluídas. Dorme entre as barracas em meio a outros noiados. A tarde chega, caro leitor, leitora, ouvinte. E ela vá, goé. Ali, ó. No 18 de maio. Ponto. Fiscal 77. Salve, salve a poesia. Polo do repente. Você que tá em casa, saia do sofá e vem escutar poesia. Resistência, poética, caruaru. Essa poesia eu fiz na policlínica do Vassoral. E chama-se... A poesia de um hospital. O banco é branco, o corredor é um longo. Tem um cheiro estranho de éter. Algumas cadeiras vazias, outras não. O fígado dói, não estou de ressaco. Uma mulher passa mal, desmaia, vai ao chão. No corredor aponta uma cadeira de roda. As atendentes são frias, calculistas, congeladas. Mulheres robotizadas. Não aparentavam nenhum sentimento. As doenças viajam pelo vento. Pelo vento. Pelo vento. Pelo vento. Pelo vento. Tem um jardim por trás de mim. Uma mulher bonita sente dores ao meu lado. Há também uma religiosa lendo um folheto santificado. Adoro, meus caros ouvintes leitores. Redimos nossos mausatos. Uma enfermeira tão boazuda, nem sei de onde. Mas tenho que levantar a porta a Deus. Um médico clínico acaba de chamar o meu nome. Ponto. O andarito das ruas. Salve, salve. Honra, tá por aqui. Ainda hoje, daqui a pouquinho, Fael Bezerra, o poeta da revolta, o poeta da escravatura, o poeta da modernidade, o poeta de Caruaru. Nairélius, a trovadora do Agreste. Se eu conseguir colocar a poesia no São João de Caruaru, é uma batalha, é uma resistência. É, você vê essa expressão multicultural que se tem. Então, no recanto desse pessoal do Pacamateiro, ali tem o palco azulão. Ali tem o Ponto das Quadrilhas, lá na frente do teu pátio. Quer dizer, é lá o maior São João realmente cultural, né? E muito legal, muito agradeço ao Pradoque, ao pessoal daqui também do Ponto do Repento, pelo espaço cedido. E é isso. É uma conclusão aqui. E chamar agora a grande, o grande poetisa e grande amiga, é quase uma irmã, a trovadora do Agreste, Nairélius, que vai pra cá relaxar com sua poesia. É o Rio de Janeiro, em homenagem à Tropicália, é o Salgado Maranhão. É pronto de volta. Pessoal do Ponto. Algum canto secreto me arrasta pra dentro de ti. Viola os meus direitos de pessoa física e independente. Logo, não quero o coração assim cavalo potro, remoindo as rédeas. Mas você nem fica aflita. E finta em mim na certeza de já ter visto o fim do combate. O teu amor é coisa fina. A cerâmica do xinguim, com a semana da China. Broto de bambu. Quanto aos teus olhos, são os da serpente quando tem fim. O restauro, o meu com o Luiz Ribeiro. Com o amigo do Luiz Ribeiro. Antes de recitar, eu quero agradecer a Félice de Vizerra. Vizerra tá sem o violão, porque o violão dele quebrou. Senão ele estaria fazendo a melodia aqui, sempre com a melodia ficando. Eu acho que fica mais belo o poema. Pode abrir meu futuro político. De minha revolta. Do sabor de infância. Das brincadeiras que não acham em minha criança. De pés de araçá. Ah, quem dera. Será aquela criança. Sem sentimentos deturpados. E esse amor que é preciso em minha existência. Será realidade ou utopia? É amor colonial. Fado. É amor de vedaval. E ato. Amor de criança. Não tem amor. Criança. Pumba. Me aboi nada. Em que nada ama. Eu amo tudo. Não sabe nada de meu saber nenhum. Aquela presa. Entre o saber e o não saber. Inocência e dor. Sem roupas espelafatosas. Mas como um prostíbulo. É a vida. Nua. Crua. Minha. De um filho negro. Que passou pelo baixo astral. Entre o real e o surreal. Dos amores coloniais. Crianças. Prefos e sifilímpicos. Dos amores vendavais. Um braz de palafios. Que entro e volto. E onde não mais me negarão. O sabor das cem mil vidas. Essas quais perco a cada noite. Graças. A gente não pode esquecer. Braddock. Ele tem uma história. Muito longa e muito bela. Na poesia marginal. Que não era para ser chamada de marginal. Mas é a poesia marginal. E é isso. É a poesia oculta. Poesia gótica também. Como ele fala. E... Esses poetas. Ditos marginais. Sofrem muito preconceito. Para a gente estar aqui hoje. Nesse polo do repinte. Teve uma luta. Teve... Uma luta de quatro anos. Né, Braddock? É isso. Graças. Salve, Nayher. A trovadora do Acrest. Maior e melhor São João do mundo. Polo do repinte. Poesia no coração. Como diria o Miró da Moribeca, né? É... Traição! Traição! E dor de dente. Não tem quem aguente. Miró da Moribeca. O poeta Chacal. Grande... É... Resistente dos anos 70. Ele dizia que o ato de escrever é um ato de atitude, né? E ele diz assim. O ponto do íntimo é uma atitude. Agora é ponto final. Chacal. Pessoal, essa poesia se passa... Nasci vindo mais cedo. Eu misturei um pouco de espiritismo. E... Um pouco... De espiritismo e poesia. Aí ficou uma poesia oculta. E essa... Se trata de uma larva astral. Larva astral são fantasmas que... Tem pessoas viciadas que morreram. E... Ficam vagando. E colam na aura de quem... Continua o vício. Então, essa pessoa que fuma... Essa pessoa que bebe... Ela pode ter certeza que ela tem vários espíritos... De viciados. É... Agarrada a hora dela. E essa poesia, ela trata isso. Chama-se... A larva astral. O habitante da rua da Marfama. O cigarro foi ao chão. Estão sujas suas mãos. Mas ainda fumaça. Cortando a multidão. Ele vaga. Sua aparência desgastada. No peito pendurado. Medalhões, magalhões. O mar de gente. Multidão. O cigarro se apaga. Enquanto o farol do carro reluzia. Fedor de pneu queimado. Penetra seus pulmões. Fortes secreções. A morte do dia. A ressurreição da poesia. Nostalgia, verborragia, utopia. A noite essa rua ganha outra vida. Fere a cigarra. Perriacando o habitante da rua da Marfama. Inferno nervoso de novo. Outro cigarro. Tentou penetrar o par. Mas foi barrado. Uma mulher passou. Mas dele foi cobrado. Achou tudo aquilo engraçado. Antes de ficar indignado. Revoltado. Cercado de drogados. Prebois. Sem dinheiros. Interesseiras. De feitas. Putas. Lésbicas. Héteros. E homos afetivos. Tudo muito doido. Chapado. De tanta gente. Mas parece um feriado. Mas a madrugada. Chega e lhe pede um cigarro. Mas ele nega. Ah, meu caro leito ouvinte. Mas a madrugada. Fria. Dura. Lenta. Lhe espera. Céu limpo. Centelho. Habitante vaga. Por entre homens e mulheres. Naquela noite de lua cheia. Soltamigamorra. Contemporânea do meridional. Ageste. Aqui todos os vícios lhe seguem. Cabra da peste. E o habitante vagueia. Por entre as tribos. Saciando todos os seus vícios. Sem parceiro. Escutando mentiras. Delícias. Besteiras. Dois homens afetivos. Novinhos. Se beijam. A cachaça. Vadeia. Acabou a cerveja. Alguém vai ao chão. Vomita na calçada. A polícia passa. Alguém diz. Ei. Diga o radar. Para ver se que acha. A viatura para. O policial olha para a multidão. Com olhos de gavião. Tenta identificar. Tudo anônimo. Era como olhar para o mar. Mais de gente. Lava as astrais. Sorrefício fluídico. Dos corpos que jaz. E preguina nas aulas viciadas. Se jamais soltar. Vampirizando. Em um circo. Mortalmente vicioso. Até a noite. Passar de novo. Nessa rua. Nunca falta cigarro. Se cana. Seja bem-vindo. O cara Henrique Spiga e Elba Naize. Ali ó. Na rua da má fama. Ponto. Pradoco Poeta. Uma honra. Registrando aqui Henrique Spiga. Cárcere privado. Viatura. Elba Naize demais. Noite de poesia. Noite de literatura. Noite de resistência. Poética. Caruaru. Logo mais. Polazulão também. Ô Pradoco. Quarto e dois comos. Quarto e dois comos. Quarto e dois comos. O cara. Eu não lembro. Foi triste. É. Deixa eu ver aqui. A morte da poesia. Honra na guerra literária. Poesia. Fantasma. Fantasmata. Poema. Oculto. Eu voto na legenda. Mas nunca nulo. Socialismo. Mágico. Mago. Literato. Engordou. Magro. Que chato. Ela só tem papo. Queria estar de porra. Com canábis ou canibal. Vou encontrar o tabu. Tchau. Essa poesia. Ela. Eu fiz. Eu fiz ela. Depois que eu assisti uma entrevista de Clarice Lispector. Que ela falava que escreveu um livro. De mil páginas. E depois rasgou e jogou tudo fora. E. Essa entrevista. Ela estava com a tendinite no braço. Acho que eram os seus últimos tempos de vida. E. Eu gosto muito de Clarice Lispector. E essa poesia. Ela chama-se. A literatura. Eu queria possuir um conto que nunca terminava. Clarice Lispector já falava. Falange o mendigo diamante. Amante da grande literatura. Para a doqueira universal. Você me ama. Ou não me ama. Mas muda de assunto. Em cima da cama. Tem mel na ponta da lança. Tem segredo. Seu baixo vende. Gostas lentes. A paixão é quente. Vila quendo. Vila leijo. Ei. Me dá um beijo. Leia um livro em segredo. Minha mãe nas mãos. Carrega um terço. E ela diz que eu tenho que casar. Casamento. Só com uma mulher idealizada. Ela virá em minha casa. Baterá em minha porta. No momento certo. E na hora exata. Ponto. O andaril das ruas. Nossa poesia. Ela é. O caçador de cigarros. Cai a noite. Não tem churrasco. Mas estamos no templo da bola. Fogo estádio. Agora entra um cabeludo. Um jovem. Pro jovem. Um caçador de cigarro. Ele visualiza a fumaça pairando no ar. Identifica. Vai acordar. Pede o cigarro. Leve. Não. Alguém tem que dar. Ganha o cigarro. Pelo cansaço. Ou não. Ele se antecipa. Já acabou a cachaça com limão. Sem cigarros. O vice mata pau. E corpando de fundo. O náutico perdeu. É meu caro. Um a zero e central. Ponto. Salve. Bola do Repete. Maior São João do Mundo. Resta Bradoquiana no quarto. Que a poesia penetre as mentes e os corações de todos nós. Essa poesia eu fiz no Parque 18 de Maio e chama O Poema. Poema em branco. Papel sem poesia. E se por um acaso eu perdi a escrita. Tenha paciência. Vou para casa estudar como se deve. Poetar um poema. Com o quê? De poesia. Sou amante da mais bela prostituta. A literatura. Que não é só minha. Divido com alguns literatos e literatas que escreveram grandes obras um dia. Ponto. Salve. Noite de poesia. Gostaria de convidar também um cara que eu gosto muito dele. Para recitar uma letra dele. Henrique Ferraz Espiga. Esse cara ele já ganhou também um concurso de cordel. Foi para Brasília. Eu apresento no recital Bradoquiana Henrique Ferraz Espiga. Caça de privado. E viatura. Por favor, cara. Sua arte é bela. Boa noite a todos. Eu sou... Eu sou espiga, né, Henrique Espiga. Eu sou músico. Eu gosto de música e tudo. Um poema curto para recitar para vocês que chama Mãe Saíra. Artigo 12. Tempo. Tenho todo o tempo desse período. Enquanto eu vivo. No dia a dia esse meu bem é o meu sacrifício. Não tenho ofício ou artifício para me ser melhor. Eu não sou como muitos que pensam em si só. No crime eu já fiz parte. O crime é uma arte. Arte de quem tem a cabeça vazia na vida. O crime é um pecado. Eu já fui castigado e já deixei de lado toda a energia negativa. Expor. Luz do dia a meu dia. Eu trabalho. Sou escravo social. Não vou. Seria covardia. Sobe nas minhas veias. Sangue de Maginal. Tem outro também da minha banda. Que eu gosto muito dela. Que chama-se... Fugiu, mas eu vou lembrar. Só um minuto. Viatura traz contra social. Viatura tem sangue de Maginal. Vida de fuga. Fugir da vida. Do preconceito e da raça inimiga. Viatura traz o medo e o terror. Viatura tem psicóticos. Psicopata no volante. Estou lá na mão Quatro contra um, sem direito à violação Viatura traz Tráfico negreiro Viatura tem vontade de matar o tempo inteiro Pinteiro, eu estou até aqui E fiz a fuga De noite à madrugada É a arena da sangrenta luta De luta estou Estou camuflado para a noite Fujo de parada errada Para não ser louco da foto Corpo facial, judicial O sistema, o covarde Se esconda atrás de um martelo E te dá a sentença Às vezes longa e às vezes depressiva Sistema carcerário Não te liberta, te alicia Se prepara para quando sair Não dá para fuder Roubar, matar e rezar para não morrer Não vou morrer Na mão de um camberto, vou enfrentar Que meu canhão é minha fé Boa noite Esse é o recital bradoquiano no quarto Você que está aí em casa Venha para cá Logo depois tem Paula Azulão Tem Alquimênia Tem Psyche Tem Té Vótus Mas aqui Aqui Onde Fael Pizerra Na terra do poeta Fael Pizerra A gente tem o recital bradoquiano no quarto Vou trazer ela novamente Porque eu acho essa menina muito resistente Eu acho ela muito mulher Eu acho ela muito poetisa Eu acho ela muito poesia Ai Hensi, a troubadoura do Acreste Vem para cá Ressaltou a irmã Um grande poeta ao Quarto Neto Que foi um dos fundadores Da Tropicada Bom dia Eu sou como eu sou Prolume pessoal e transferível No homem que iniciei Na medida do impossível Eu sou como eu sou agora Sem grandes segredos dantes Sem novos secretos dentes Nesta hora Eu sou como eu sou presente Desferrolado decente Feito um pedaço de mim Eu sou como eu sou vivente E vivo tranquilamente Todas as horas do fim Tem outro poema Que é de Ferro Arulado Mas já que a gente está no tema tão político Nebrador, urbano Tem poemas tão críticos Sociais Vou fazer esse Vou defender Que é Morrem 4 por Minuto Morrem 4 por Minuto Nesta América Latina Não conto os que morrem velhos Só os que a fome exterminam Não conto os mortos de faca Nem os mortos de polícia Conto os que morrem de febre E os que morrem de piscos Conto os que morrem de pobre De tifo e de verminose Contos que morrem de crampo De cruvo e extorsionose Mas todos esses refuntos Morrem de fata de fome Que acham menos de fértil O próprio alto nome Morrem de fome e miséria 4 homens por minuto Embora enriqueçam outros Que deles não sabem muito É isso, é muita gente morrendo De fome Morrendo nas favelas No tiroteio E o governo está nem aí Está ganhando Dessas mortas Salve, na realça trovadora Do Agreste É... Eu vou Convidar mais um Poeta É... Registando a presença aqui De Coisar Coisar e Pé-Tenório Chegando aqui na área Pé-Tenório Já... Cantando Abril O cara é um grande artista também aqui De Caruaru Vem pra cá, seu PN Urbano Urbano diz poeta Resistência poética Caruaru Eu não vou pegar o outro Porque eu soube que o que é Vocês viram Tá rolando Oi É muita inquietação Pô É porque No mundo que vivemos Tem que ter inquietação E... É... Eu tenho que falar Ele já sabe Todo mundo já sabe Eu sou muito fã da viatura Ele ressuscitou aqui Fugiu da viatura Rapaz, eu tava ali, transmitindo ao vivo ali Gravando transmitindo ao vivo Com vontade de cantar, mas saiu no vídeo Agora eu vou Acalmar um pouquinho Não fazer a esfera Vou fazer uma coisa mais romântica Até porque no friozinho desse É bom o que? Agachadinho, agarradinho Tranquilo, né? Bem, tem um poema meu? Mas continua A pesança, deu o título do poema O crime de ser poeta Né? Eu fiz esse poema pra Uma menina Que de tanto Eu queria ficar com ela, namorar com ela Acabou que Me arretei e disse, olha Namorar contigo é um crime Moral Namorar contigo é um crime Aí Eu fiz o título de ser poeta Eu queria que tu soubesse Que não mereces tanta ilusão Que no chão de enigmas que deitas Podes encontrar uma solução O que eu te peço É que não desista de ti Porque tu és para mim Uma contemplação Mas também O lamento profundo de quem nunca amou A tormenta de quem já matou O próprio coração Que só Somente Bombeia A maldita solidão No sertão de uma sala Existe uma madrugada difícil de acabar Enquanto o sangue esporque pelo sofá E o cigarro no cinzeiro Insiste no apagar E quase toca o teu peixe Na brisa do teu olhar E ainda desiste de ti E ainda negas a mim O direito que é te amar Vive a matar-te a cada dose Por favor Não importa-te comigo Opa Eu sou poeta E meu crime É o castigo de te amar Mais um pouquinho Só um Mais um Para recitar Que é sempre boa Essa energia Que o público passa E poder Estar aí interagindo com as pessoas Chega ali Um rapaz ali Quase recitou comigo Muito massa Valeu aí Esse outro agora Esse poema Eu Fala a verdade Ele não existe Já começa daí Esse poema Eu vou recitar Ele não existe Sabe por quê? Porque vamos criá-lo agora E nem as explosões Dos rojões Passados ali Perto das estações Enquanto outros milhões De mentes pensantes Rodam E rodopiam Em meio A fuga Pego meu caderno E vejo Que não estou cego Ainda consigo Lir palavras E ainda Até possível Um dia Eu venho no palco Recitá-las Porque a madrugada É prima De minha agonia Porque a madrugada Porque a madrugada Mesmo fria Me aquece Me ingrato Belícia É a madrugada Passar aqui pra Bradoca agora Recital Vou chamar aqui O poeta Aqui já Se aproximando do final Do recital Bradoca E andando Quarto aqui Do ponto do repente São João de Caruaru Caruaru, Pernambuco A Grécia Meridional Fael Fael Bezerra O poeta da contestação O poeta das pessoas Ex-escravizadas Boa noite a todos Todo o campurão Tem um povo De navio negreiro Marcelo Iota Palavras Primeiras palavras Poetas pregam Poemas Prosa Poesia Paz Perversidade Político Privilegia Padre, Pastor Pirotragem Conunciado pelos pregadores Procurando poder Procurado pelos poderosos Para a população Paciência Preconceituoso Precede Preto Pobre Periférico Precariedade Patrícia Pequena Princesa Perfeita Preta Pobre Perangulou pelos ponteiros Prostituiu Palavra Com palavrão Pafanou Pele Com papel Pureza Passado Passou pelo pensamento Pensou pelo pensamento Presente Provocação Pedro Pele Preta Preso Portando Poesia Passou pelos piores problemas Palhaçada Polícia Preso Protetário Portando Poesia Produto Político Passagem Praia Piscina Paraíso Palmas Parou Pergunta Posso perguntar Por que Pessoas Privilegia Partido Político Polícia Por que Pessoal Pare Pense Por que Palavras Pronunciado Pelo Poeta Fael Vizinho Obrigado Chamada Perdida Quando o coração Chama E o outro Não atende Palavras Palavras Pierre Tenório Venha pra cá Recitar uma poesia Mostrar sua arte Esse é o recital Bradoquiano Ano 4 Esse cara é muito bom Também Se você não vier Do que der e vier Irei agradecer ao sol Por não aparecer A noite que você Me deu um banho De água fria A chuva Caiu Salgada A onda do mar Voltou Se você não vier Pro que der e vier Irei agradecer A arma do bandido Que atirou Com a certeza De quebrar Coração de pedra Agora pó Em terra Irei plantar Só dias brancos Para ti Meu amor Não suporto Não suporto Quando me deixas Sob efeito Nas tuas estruturas Que droga Durmente o mundo O mundo não real Despeca pesado E o cupido E o cupido Pouça bem de cima Do meu baseado Tudo real Mas o que é real Mas o que é real As pedras Ficam andando Pelos jardins E eu fico Olhando pra elas Elas estão paradas É Ai meu Deus Não lembro de nada Eu não consigo falar Que ouvi aquela canção Você pode confiar em mim Mesmo eu nunca decorando O uso dos porquês Eu queria fotografar as tuas roupas Bem penduradas no varal Para poder te despir No afago dos pensamentos E te afogar No berço Das minhas lágrimas O amor Está dentro Dos teus olhos Enxutos E eles são meus Obrigado Pierre Tenório Maiheris Volta aqui agora Uma poesia Especialmente pra Pierre Maiheris A travadura do Agreste Pierre é um grande amigo Muito talentoso Quando ele começa a cantar Eu com toda a minha vida Ele emociona Eu vi um vídeo dele Bem antigo Antes de eu conhecer ele Cantando Só queria dizer com você Que era um grande músico Que influenciou Muito na minha vida Que é Tom Jobim E ao ouvir ele Cantando essa música Com tanta sensibilidade Eu fiz esse poema O título dele é Trânsito Ela olhava ele De modo devotador Fagocitando Completa magia E perturbando o amor Onde a dor Não permite Descontar Melodia Caminhando em seus olhos Permite fagocitar Repetir palavras Com voracidade Metamorfoseando o calor Medonismo da busca eterna Se desmantelou É isso aí E eu quero agradecer também Aqui a presença É a primeira vez Que minha mãe já me viu Recitando Algumas vezes Mas minhas irmãs Nunca viram E eles estão aí Sibéria, Rita e minha mãe Obrigada Obrigada Maior e melhor Sua cintura Por agredir Por agredir uma mulher Tentou explicar o ocorrido Mas não foi ouvido Ouvidoria ocorrência A confusão Se avistava de longe Foi quando o policial Lhe disse Se salvar as cara Elemento Essa pessoa não é uma mulher É um homem Homenageado No banheiro Com o traveco Do vulgo afetivo Viado Viaduto Não mais adulto Fora na certa História De pé de serra Por hoje não pisa mais Por aqui Ladrão Travesti Amanheceu o dia Mas ali O pé de serra Não terminou ainda Cachaça na cabeça Cigarro sem filtro Ainda lembrava Do travesti Ali Dentro do banheiro químico Prado apoia Valeu seus Que essa noite Seja lendária Dos corações De vocês